E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma tahine. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão aqui no primeiro link da descrição, que é lá no nosso site www.cozinhadazoeira.com Também não se esquece de se inscrever, deixar um like e um comentário que fortalece demais para o alcance desse vídeo. O Rafael já vem com essas coisas de doido. O que é esse tahine? Quem é esse? Quem é? Quem? A tahine nada mais é do que uma pasta de gergelim que é torrado e batido. É bem simples. E ela vem lá do Oriente Médio e serve como base para algumas receitas, como por exemplo o homus ou homus e até mesmo para fazer cookie. E se você tem um amigo vegano, serve pra ele. Por quê? Ela é uma manteiga vegana. E o primeiro passo para essa receita é muito simples. Vamos torrar o gergelim. Mas toma cuidado com a frigideira no fogo médio para não ficar queimado. Torrou! Agora a gente vai levar para o processador. Como o nosso processador é um pouco grande, eu vou utilizar um pouco de óleo. Mas se você quiser dobrar a receita ou tiver um processador menor, pode fazer até mesmo sem óleo, que dá certo. Essa é a consistência. A gente só temperou com sal, mas fique à vontade de colocar alho, um temperinho que você gosta. Mas lembre que ela é uma base. A não ser que você for utilizar como manteiga, aí faz um temperinho que vai ficar muito melhor ainda. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Também dá aquele like, dá aquela força e passa no site, que é o www.cozinhadazueira.com. Não esquece das redes sociais, que é arroba Cozinhadazueira, no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo. E fora isso, vem comigo.